Não sei se você já parou pra pensar e já ouviu algum paciente dizendo que ele até foi ver se ele tinha uma alteração, porque ele tinha uma alteração, uma dor, um incômodo com relação à mexiga, e ele foi fazer exames pra ver se tinha uma infecção e na verdade não apareceu nada. Mas como assim, né? Às vezes pode ter infecções ou alterações realmente aparecendo bactérias e outras sem aparecer bactérias. Sim, isso é possível porque na verdade o que provoca alteração e o que provoca o sintoma na verdade é a alteração no tecido e não necessariamente a bactéria que está lá.